Hashtag 2, novo item do U Colecionador Sul-Coreano, é perfeito! Bom galerinha, apresento pra vocês pela primeira vez no YouTube brasileiro o novo item do colecionador, o primeiro item coreano do U Colecionador Ah colecionador, o que que é isso? Isso aqui é um sensor de controle sem fio pra Mega Drive, né? E emoções fortes, podemos sentir aqui, né? Ele funciona com qualquer sensor, né? E ele é uma réplica do sensor americano e brasileiro da Tectoy que no caso seria esse aqui, e japonês também só que esse aqui, ele vem com um diferencial vou até deixar aqui lado a lado, pau a pau esse aqui vem com o logo da Samsung, né? E por que Samsung? Porque lá na Coreia o Mega Drive tinha um nome coreano, né? Então tinha direitos autorais, rolavam uns esqueminhas sujos lá e não podia colocar a empresa de fora Então a Samsung que já tava lá no fluxo lá, bateu forte lá e os caras autografou no Mega deles lá, a Samsung Bom, esse é o meu primeiro item coreano de uma coleção que existe mais de 300 acessórios Caras, é muito acessório, é muito item E esse é o primeiro coreano Cara, existe um monte de item coreano Mas isso aí vai ficar tudo pra outro vídeo Outras emoções como essa, né? Depois eu vou contar um pouquinho da história desse item Por que ele foi lançado com esse nome e tudo mais Então você que é inscrito no canal, continue acompanhando Se você gostou da hashtag 2 Novo item do colecionador, esse quadro tá imperdível Como eu não tenho tempo de editar, né? Eu vou mostrando pra vocês o lançamento Pelo menos o lançamento vocês ficam acompanhando E assim que eu vou editar os vídeos Os vídeos vai saindo no canal com as informações As animações e tudo mais Beleza, galerinha? Eu vou ficando por aqui Forte abraço, por favor, compartilha Que isso aí vai me ajudar muito, beleza? Mega Drive! A Coreia é agora! Agora! Agora!